Ao longo dos últimos 37 anos, as favelas se expandiram para 106 mil hectares do território brasileiro. O dado faz parte de um estudo do MapBiomas, iniciativa formada por ONGs, universidades e empresas de tecnologia que monitoram a cobertura e o uso do solo no país. A pesquisa aponta que a cada 100 mil hectares de favelas, 15 foram construídos em áreas de risco. A reportagem é de Júlia Pereira. O estudo do MapBiomas aponta para um crescimento expressivo das favelas no Brasil nas últimas quatro décadas. Segundo o mapeamento, em 1985, os aglomerados subnormais ocupavam uma área de 35 mil hectares no país. Já em 2021, esse número passou para 141 mil hectares. Isso quer dizer que, em 37 anos, as favelas passaram a ocupar 106 mil novos hectares no Brasil, uma expansão de aproximadamente três vezes a cidade de Belo Horizonte. Por meio de imagens de satélites, os pesquisadores observaram que esse crescimento ocorreu em todo o país, mas a maior parte se concentra nas capitais, com destaque para Manaus, seguida de São Paulo, Belém, Rio de Janeiro e Salvador. Já entre os biomas, a Amazônia lidera o percentual de expansão das favelas. 29,3% do crescimento urbano foi em áreas informais. A coordenadora do mapeamento de áreas urbanizadas do MapBiomas, Mayumi Irie, explica que a expansão das favelas nos últimos 37 anos está relacionada com um crescimento desigual observado nas cidades brasileiras. Tem áreas que crescem com toda a infraestrutura, todo o acesso que uma cidade pode ter, pode proporcionar, então acesso a emprego, acesso a equipamentos de educação, de saúde, acesso a áreas de lazer. E tem áreas que ficam à margem desse crescimento. E são essas as áreas informais. Nessas áreas, a população tem menos acesso ao mercado imobiliário formal, mas também tem menos acesso a políticas públicas. Muitas vezes não tem políticas de habitação suficientes para dar conta do crescimento da cidade, da forma como a gente cresce. E aí isso acaba fazendo com que a população tenha que procurar as suas estratégias para poder se instalar nas cidades. O estudo do MapBiomas também apresenta dados sobre a ocupação de áreas de risco, que cresceu três vezes nos últimos 37 anos. As regiões de risco são aquelas com características inadequadas de moradia e acesso a serviços básicos e estão mais suscetíveis a desastres ambientais. Conforme apontam os números, o Brasil tem 887 cidades com alguma área urbanizada em risco. Apenas 20 delas respondem por 36% de toda a área de risco ocupada no país. A coordenadora do MapBiomas explica que a ocupação das áreas de risco ameaça não apenas o meio ambiente, como pela destruição da vegetação nativa na beira de rios, como também a vida da população que ocupa esses territórios. A gente viu os desabamentos todos que aconteceram em Pitópolis, os alagamentos que aconteceram na Bahia esse ano, e são todos eventos extremos, mas que com as mudanças climáticas, os cientistas já veem isso como eventos que vão ser mais recorrentes. Então é preciso que a gente, ao mesmo tempo que não ocupe essas áreas, se a gente ocupar, é preciso que a gente tenha estratégias de adaptação para ocupar essas áreas. Para evitar que esses desastres se repitam, a militante da União Nacional por Moradia Popular, Evanisa Rodrigues, destaca a importância da atuação do Estado na urbanização das favelas, levando não apenas seguranças-famílias, como também serviços públicos que ofereçam as mesmas oportunidades de educação, saúde e cultura garantidas aos moradores dos grandes centros urbanos. Ela também aponta para a necessidade da retomada dos programas habitacionais, que tornavam a moradia mais acessível à população de baixa renda e que foram desmontados nos últimos anos. Evanisa lembra ainda que, ao mesmo tempo em que grande parte da população vive em aglomerados subnormais e em condições de risco, as cidades brasileiras possuem centenas de imóveis abandonados. Segundo ela, além de regularizar a situação das favelas, fazer com que os imóveis vazios cumpram a função social prevista na legislação urbana é essencial para garantir que toda a população brasileira tenha acesso a uma moradia digna. Apesar de essa mancha urbana venha aumentando muito, né, e, claro, ameaçar áreas ambientalmente frágeas que deveriam ser preservadas, ainda existe muita terra e muito imóvel vazio, desocupado, que não cumpre a função social. Também uma ação importante é fazer com que esses imóveis cumpram a função social, os entes, as avidades, os pais, as a possibilidade, e que a gente possa colocar o povo morando nesses lugares. Dessa forma, a gente não precisa avançar mais ainda a mancha urbana sobre os territórios que ainda estão protegidos e não ocupados. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.